Meu primeiro workshop de venda de sopa, primeiraço, primeiraço, que eu fiz, lá em Brasília. E aí eu fui fazer esse treinamento lá e tal, e aí foi uma mulher. O que ela fazia na abordagem dela? Ela falou que era o seguinte, as grandes empresas que eram concorrentes dela, que eram multinacionais, e eles vinham para o Brasil já com o ROI já. Ó, deixa eu fazer um diagnóstico, eu levanto isso, não, quanto é que tu gastas e tal, e já apresento o ROI. Ela sabia que o ROI dessa empresa, ou o ROI do mercado, era 10%. Daí eu perguntei, quanto que tu já conseguiu fazer de ROI num projeto que tu vendeu num cliente de vocês? Não, a gente nunca calculou. Eu falei, tá, então na hora da venda, tu usa o ROI do mercado. Não, exatamente. Meu professor de vendas também falou para a gente fazer isso. Só que ele falou para a gente inverter a responsabilidade. Não é que o mercado tem um ROI de 10%, e eu vou fazer esse ROI na tua empresa também. É o contrário. Olha, tu sabes que o ROI de um projeto, como o meu, é de 10%. Sei. Você quer atingir esse resultado? Quero. Então eu vou te ajudar. Vamos junto. Entendeu? Eu mudo a responsabilidade de quem tem que buscar o ROI, é o cliente. não necessariamente só eu. Porque é um trabalho de dois lados, né? Então tem o nosso lado, que a gente vai lá e implanta, e tem o lado do cliente que se responsabiliza, obviamente, pelos usuários, etc., e faz a coisa acontecer. A questão é que a gente não sabe vender isso. A gente não consegue calcular esse ROI porque são N fatores, né? Principalmente quando é um RP. O teu software, que é um software sob demanda, que é específico, né? Ele, às vezes, é mais fácil. Porque tu ataca uma frente só. Entendeu? E que é, pô, hoje vocês vendem tanto. Se implantar uma automação, se fizer isso, se fizer esse benefício, que você ganha tempo. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, aí tu já, ele, pô, até que aumenta o faturamento. Ele vai criar um número. E aí você, opa, então vamos fazer esse número de ROI. Vamos tentar alcançar esse faturamento? Então vamos calcular. Vocês hoje faturam 300 mil? Aliás, vocês faturam 200 mil? Então vamos faturar 300 mil. Vamos chegar aqui. E aí tu vai criando as peças. Só que, se tu só implanta o software e segue o processo normal, e depois que implanta, lava a mão e vai embora, tu não vai ter... Aí tu tem que te complementar com o cara. Não, peraí. Como eu estou fazendo com vocês, né? Então assim, não adianta eu continuar, porque não é a receita, é o meu comprometimento. Então eu vou cobrar. Olha, tu falou que era o ROI de 10% e eu vou te cobrar. A gente vai chegar nesse 10%. Aí o próprio cliente, pô, o cara está fazendo muito mais do que eu contratei, né? Nem é parte dele cobrar isso aí. Agora é o seguinte, tu quer ver a melhor coisa? Pessoal, olha, o mercado tem 10%, mas na minha base de cliente é 25%. Então... Tchau. 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 Tchau, tchau.